Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 46. Já ouviu falar dos key copydrivers? São eles o medo, a ganância, a culpa, a exclusividade, a raiva, a salvação e a lisonja. Então, são sensações, são sentimentos, desejos que as pessoas têm que você pode usar para direcionar a sua copy. Então, você pode, por exemplo, fazer copy focada em medo. Então, medo da pessoa infalir e ela vai comprar o seu produto. Por exemplo, o seguro de carro é baseado em medo, né? Você não faz o seguro pensando nos benefícios que você vai ter, nos auxílios que você vai ganhar. Ah, não! Você faz o seguro de carro porque se o seu carro for roubado, você precisa de algum jeito proteger seu patrimônio de 100 mil reais, certo? Então, você fecha ali 3 mil reais de seguro porque você tem medo de perder 100 mil. Exemplo claro para mim é o seguro de carro. Outros seguros também, né? Seguro de iPhone também. Também a ganância, já falei antes aqui, né? Então, você pode ir para o lado da ganância, da ostentação, do desejo exagerado, né? Sempre funciona. Outro que é a culpa. Então, também é um direcionamento bom que você pode dar. Principalmente para nichos como mães e pais. Porque criança sempre dá um pouco de culpa, né? Ah, você está cuidando bem do seu filho? Você está educando como deveria? Você não está educando como deveria? A pessoa vai se sentir culpada. Se ela não estiver cuidando do animal de estimação dela como deveria, vai se sentir culpada. Então, também é um direcionamento para alguns nichos que dá para funcionar bem. Exclusividade, dependendo também do seu ticket, do seu produto, sempre funciona. As pessoas gostam muito de exclusividade. Se for perceber, tudo tem opção de exclusividade, né? Banco tem opção de exclusividade. Avião. Se você não quer andar com outras pessoas, vai lá e compra o seu avião, uma exclusividade. Você aluga um avião. Enfim, shows. Você pode, por exemplo, conseguir um lugar muito bom que poucas pessoas conseguiram. Para isso, você vai pagar bem mais. Então, exclusividade é natural da nossa vida. Raiva também. Então, é uma sensação de raiva, frustração. Isso engaja bastante. Dependendo do seu produto, pode funcionar muito bem. Salvação também é outro que dá para trabalhar legal, assim, questão religiosa, por exemplo. E questão de lisonja. Que também nada mais é do que enaltecer exageradamente a outra pessoa. Você adular, né? Bajular. Então, como que você pode trabalhar isso? Pode trabalhar isso em questão romântica. Em questão também de nicho sexual, às vezes. Então, é você ficar elogiando muito a pessoa. Olha, cara, você leva jeito. Olha o seu tamanho. Nossa senhora. Se você usa esse produto aqui com a sua namorada, com a sua mulher, com o seu parceiro. Vai cair muito bem. E você vai se dar muito bem com ela. Pode ter certeza. Porque, ó, combina com você essa fantasia aqui. Essa fantasia sexual é a sua cara. Seu parceiro vai ficar maluco. Então, você está ali trabalhando essa questão de bajular. A pessoa vai ficar com o ego inflado. E isso também é uma forma de você, claro, gerar mais vendas. Portanto, medo, ganância, culpa, exclusividade, raiva, salvação e bajulação. Para ficar ainda mais popular a palavra. Fechou? É isso. Bora então para a nossa próxima dica. Um grande abraço e até já.